Fala galera, beleza? Tudo certo? Eu me chamo Túlio de Mello, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Aulas de Contrabaixo. Nesse vídeo nós vamos estar aprendendo a tocar rapidamente uma música bem fácil. Esse vídeo é para você que acabou de pegar o instrumento, você acabou de comprar o seu contrabaixo, está começando agora, para você tocar a sua primeira música, já de cara você vai tocar agora, nesses poucos minutos, tá certo? Inscreva-se no canal, tá bom? Já deixe o seu gostei nesse vídeo, que ele vai te ajudar muito, tá? Comenta aqui nesse vídeo alguma dúvida, caso tenha restado, tá bom? Então, seguinte, veja só, o nosso instrumento, você toca com a mão direita, né? Eu não vou entrar em detalhes para a gente não ter muitas delongas, mas você que sentado, você apoia o seu instrumento na sua perna direita, tá? Rapidamente aqui, ó, pá, apoiou, show! Com a sua mão esquerda, ó, sobre o braço, com a sua mão direita aqui, ó, sobre o corpo, tá bom? Você vai tocar, ó, com esses dois dedos. Para começo, para você se familiarizar, né, com esses dois dedos, olha só, aqui na sua terceira corda, que é a corda lá, tá, ó, ó, você vai tocar assim, ó, então aqui você tem um dedo 1, certo? Dedo 1 e o dedo 2, então você vai tocar com o dedo 1 e o dedo 2. Você pode começar pelo dedo 2, tá? Fica 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, certo? Você pode tocar nessa região aqui mais, é, é, no centro, né, no centro do, do, entre o braço, né, o final do braço do seu instrumento e entre a ponte, tá? Aqui do seu, pode tocar nesse centro aqui para começo de história, tá bom? Então, o seu polegar aqui levemente, ó, não precisa fazer pressão, não precisa fazer força, né, peso, tá? Ó, levemente o seu braço aqui apoiado, ó, certo, ó, ok? Então, uma vez que eu já peguei esse toque, ó, você tenta, aumenta o beat, ó, o que é aumentar o beat, né? Existe a batida, você tá tocando um determinado andamento livre aqui. Vamos acelerar, tá, ó? Tava fazendo assim, ó, Eu vou acelerar, vou correr, né, vou tocar mais rápido. Certo? Fazer esse andamento aqui, tá bom? Com a sua mão esquerda, seu dedo 4, né, você tem o dedo 1, a gente fala assim, dedo 1, 2, 3, 4, tá bom? Você vai, ó, tocar com o dedo 4, nesse momento aqui você pode encostar todos os dedos, os 4 dedos, na terceira corda, Conta de baixo pra cima, 1, 2, 3, tá bom? Você vai tocar aqui, ó, o seu quarto dedo, tá? Nessa casa aqui. Que casa é essa? Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta casa, tá? Então, a gente fala assim, ó, terceira corda, quinta casa, tá? Você fala qual é a corda de baixo pra cima e qual é a casa. Tudo bem? Então, o dedo será o dedo 4. Então, você vai tocar, ó, agora. Faz o mesmo exercício. Certo? Ok? Ó, pegou. De novo, lá, né? Coda solta. Coda solta. Certo? Isso é pra você... Exercitar. Outro exercício aqui, ó, em outra nota, né? A mesma coisa, só que em outra nota, no Ré. Essa nota aqui que eu tô tocando é Ré, tá? Quarto dedo. Ok? Vamos agora tocar outra nota, tá? Vamos tocar a nota com o dedo 1, tá bom? Dedo 1, aqui. Na terceira corda, terceira casa. Dedo 1. Você pode deixar o seu braço, os seus dedos, né? Não sobre a corda, mas assim, ó, só na frente, tá? Mas o dedo que tá sendo tocado é o dedo 1, tá bom? Seus dedos vão ficar só nessa posição. Não é pra encostar na corda. Só nessa posição. Pra não ficar assim, tá? Porque assim, você tem mais estabilidade, tá? Seu dedo, ó, seus três dedos. Ok? Ó, o Ré, essa nota aqui que eu acabei de tocar é Dó. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai tocar oito notas no Ré. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito no Dó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E dezesseis no Lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Só que de forma que você vai fazer de forma bem contínua, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, sete. Juntando ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Ok? Então fica assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, Ré. Mudou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para ficar mais fácil ainda Você pode tocar esse Ré Com a corda solta Que é a segunda corda Corda solta De novo Então fica assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí você toca o Dó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí você toca o Lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De novo 1, 2, 3, 4, 5 Certo? E repete a música inteira dessa forma Uma menina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Você faça bem lento Lento Na sua velocidade Para você conseguir Você põe um metrônomo Tal Pô, consigo em 60 Porque assim, ó Você vai tocar a cada batida no metrônomo Pá, pá, pá Você pode baixar o aplicativo Né Caso você não conheça Pô, o que é metrônomo Né Metrônomo Você coloca lá no aplicativo No celular Metrônomo Ele Põe uma batida Para você Tá, 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 tá Então cada batida Dessa Você vai tocar duas notas Então fica Se ficou isso um pouco Avançado para você Continue como eu passei para você Sem muitos detalhes Já toque junto com a música Se você não conseguiu Cada dia, gradativamente Vá avançando, vá exercitando Você pode estar se aprofundando No Contrabaixo Se inscrever no nosso curso Aulasdecontrabaixo.com Lá você tem vários vídeos A portila, certificar de conclusão Do curso e o acompanhamento Via WhatsApp e Facebook Qualquer dúvida, qualquer detalhe Qualquer pergunta Nós estamos lá Sempre de prontidão Respondendo para você E a sua portila você acompanha Vídeo a vídeo E vai do intermediário Do iniciante Do zero, parte do zero mesmo Até o mais avançado Acesse agora Aulasdecontrabaixo.com E saiba mais Confira os detalhes Já clique em começar agora E você terá acesso Já aí A todo o curso É nós Estamos juntos Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo até aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Deixe seu gostei Compartilhe com seus amigos Valeu E até o próximo vídeo Tchau